A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei, Tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade. Mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que ouvi. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria? Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus. Por causa do amor de teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei quatro mil e duzentos quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de ofir e também madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e a do palácio real, além de arpas e liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo semelhante em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então ela e seus servos voltaram para o seu país. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de vinte e três mil e trezentos quilos, fora o que os mercadores e os comerciantes traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores do país traziam ouro e prata para Salomão. O rei Salomão fez duzentos escudos grandes de ouro batido, utilizando três quilos e seiscentos gramas de ouro em cada um. Também fez trezentos escudos pequenos de ouro batido, com um quilo e oitocentos gramas de ouro em cada um, e os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha seis degraus e um estrado de ouro fixo nele. Nos dois lados do assento, havia braços, com um leão junto a cada braço. Doze leões ficavam nos seis degraus, um de cada lado. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha uma frota de navios mercantes, tripulados por marinheiros do rei Irão. Cada três anos a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Estes pediam audiência a Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os que vinham traziam algum presente. Salomão possuía quatro mil estábulos para cavalos e carros e doze mil cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele, em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos Filisteus, junto à fronteira do Egito. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de todos os outros países. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, desde o início até o fim, estão escritos nos relatos do profeta Natan, nas profecias do silonita Aías e nas visões do vidente Ido acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou quarenta anos em Jerusalém, sobre todo o Israel. Então descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e o seu filho Roboão foi o seu sucessor.